Porque o preço do quilo da carne continua pesando na economia de muitas famílias aqui em Três Lagoas. Não somente a carne bovina, como o frango e também a carne suína. Confira. A carne bovina e o arroz despontam ainda como os produtos mais caros na mesa do Três Lagoense. As idas ao supermercado exigem atenção às ofertas e comparação nos valores. Já que a carne não aparece todos os dias na casa de muitos brasileiros. Segundo um levantamento feito pelo Procon de Três Lagoas, o quilo da carne bovina chega a ser vendido a quase 70 reais em supermercados da cidade. E o preço do pacote de 5 quilos do arroz, segundo o produto mais caro da lista, é comercializado a mais de 20 reais. Não está caro, sim. Essa inflação está subindo muito. Eu creio que vai piorar ainda. O senhor acha que ainda vai ficar mais caro? Sim. Carne. Arroz eu não consumo muito, mas carne, com certeza, é o vilão. Pouca gente está podendo comer carne, né? Cada vez que nós viemos ao mercado a gente percebe que os produtos estão tendo aumento, que nós temos que muitas vezes fazer escolhas porque os produtos são mais caros, então alguns a gente acaba não levando justamente por conta dos valores. O economista Marçal Riso destaca os fatores que mais impactam. Conforme o real se desvaloriza, os nossos produtos acabam ficando mais atrativos no mercado externo e, de certa forma, eles se elevam no mercado interno. Um outro ponto que também a gente tem que levar em consideração, que está ocorrendo nesse momento, é a própria guerra da Ucrânia com a Rússia. Ela também afetou no preço dos alimentos, em especial o milho e o trigo. O milho afeta diretamente o preço da carne de frango, afeta diretamente o preço da carne suína, afeta diretamente o preço do leite, o preço dos ovos. Então, também sofremos variações de aumento de preço de alimento em razão da guerra da Ucrânia. E, por fim, nós não podemos deixar de destacar as mudanças climáticas. Nós tivemos regiões do Brasil que houve seca. E essa seca ocasiona também menor oferta de grãos, menor oferta de leite, menor oferta de carne. E isso acabou afetando o preço, acabou elevando o preço dos alimentos. A carne e o arroz aparecem como os produtos que são os verdadeiros vilões na hora dos treslagoenses irem às compras. Mas o Procon de Três Lagoas também avaliou um total de 29 itens em nove supermercados da cidade. Além do arroz e da carne bovina, o quilo do frango inteiro congelado é outro item com grande variação de preço. O produto é vendido a uma diferença de 80%. O quilo mais barato a R$ 10,49 e o mais caro a quase R$ 19. O feijão é vendido a uma variação de 150%, com uma diferença que oscila entre R$ 7,99 e R$ 14,98. Já os ovos, opção favorita de muitos moradores ao substituir a carne, também são vendidos a uma diferença expressiva de 140%. Em um mercado, é vendido a R$ 20,90. Em outro, a dúzia sai a menos de R$ 9,00. Segundo o economista, os produtos alimentícios continuam pesando no orçamento das famílias e prevê os próximos meses. Agora, fazer uma perspectiva, criar expectativas a respeito do preço dos alimentos para o ano de 2023 é uma tarefa difícil, porque vai depender desses vários fatores. Vai depender como que vai estar o mercado internacional de commodity. Como que vai estar a oferta de grãos no mundo. Vai depender das mudanças climáticas. Vai depender da própria política macroeconômica que o governo vem adotar para o ano de 2023. Como que o dólar vai se portar diante dessa mudança de política macroeconômica. Então, esse conjunto de fatores é que vai determinar o preço dos alimentos. Então, são vários pontos que vão influenciar diretamente no preço dos grãos, vão influenciar no preço da carne, podem influenciar no preço do leite, e claro, isso aí tudo no prato do alimento do trabalhador.